O que é o Apóstolo de Cristo? Eu quero dizer para vocês que nós estamos transmitindo o nosso programa O Semeador pela Gospel Mix FM 89.7 Anota aí, 89,7 E eu, pastor Sérgio Sora, quero convidá-los para muito em breve estarmos juntos na abertura da Igreja Evangelica Vida em Cristo aí no Rio de Janeiro Nos ajude, povo de Deus A bênção vai chegar até vocês Um abraço, povo querido